Mano, fala quando eu estou mirando a minha vantagem, mano. Calma, mano. Eu vou morrer aqui. Eu fui inventar com um cara aqui sem vida, pô. Não tem como, não. Que isso, mano. E eu morri. Nossa, senhora. Meu Deus, meu Deus. Ai, caramba. Não venga, esquece. Caramba. Você já comprou o Gold pra caixar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo reidoscoins.com.br